A CIDADE NO BRASIL Já ganhaste! Tenho um fascínio oculto. Não, não é nada disso. Desculpa. Pode estar-me a cheirar queimado, meu. Vou até mesmo de acender. Ai... O lindo cabelo hoje já foste. Não. Fica-te muito bem. Precisei de respirar fogo três ou quatro vezes. Fico chateada por não poder ir dar o mergulho e por ter de limpar a cozinha toda. Posso dar-lhe um braço? Podes. Há muitos atores que trabalham em restaurantes e a vida de um ator é imprevisível. E muitas vezes eles têm de pedir folgas para ir a audições e coisas inadiáveis e muito importantes. E hoje, como não me sinto capaz de lhe pedir uma folga porque não posso vir na próxima semana, vou dar uma folga a toda a gente e não há ninguém a sair. Saio eu, chefe. Pode ser? O que? O que?